Boa noite a todos e todas, mais uma vez nós do Cine Petro Bahia, estamos aqui na transmissão direta através do nosso Facebook, uma discussão sempre atenta com a nossa realidade. Hoje vamos estar discutindo sobre conjuntura, privatização, desafios para a sociedade do nosso Brasil, do nosso país. E para atender essa nossa demanda, nós trouxemos o que temos hoje como convidado o economista Rodrigo Pimentel e também o diretor da FUP, Leonardo Lupia. E para esse debate que vai ser interagido diretamente com você que está nos assistindo através do Facebook. e do outro. Só lembrando a cada um de vocês que estão nos assistindo, que é um programa exatamente aberto, que interage diretamente com o trabalhador e o trabalhador. Então, vocês a partir de agora vão poder estar interagindo conosco, discutindo, fazendo perguntas para os nossos entrevistados. E de uma forma direta e clara, esse é o programa em cada casa. Então, vamos começar. Vou passar aqui para o companheiro Rodrigo Pimentel, o economista, para discutir um pouco sobre ele. Obrigado, boa noite. Queria de novo aqui agradecer o convite. Já estou virando figurinha carimbada, né? Bom, primeira satisfação também falar com a categoria petroleira mais uma vez. Hoje, ainda mais hoje, foi um dia importante para nós, né? A gente participou hoje de manhã da Assembleia, de uma audiência na Assembleia Legislativa aqui no Estado, para discutir um pouco sobre a situação da Fafem, que eu acho que tem tudo a ver com o tema que nós vamos discutir agora, que está relacionado a privatizações dos empates com a sociedade brasileira. Bom, nessa minha primeira fala, eu vou tentar ser relativamente breve, acho que é um tema que todo mundo, de alguma forma, está atento. Então, eu queria chamar a atenção para alguns fatos da conjuntura que eu acho que são importantes e que estão dialogando nessa temática. E eu acho que a gente pode, a partir disso, ir aprofundando. Acho que o PIA também tem contribuições a fazer. Bom, esse fim de semana foi um fim de semana emblemático. Eu acho que para todos os setores, de algum modo, estão ligados ou apoiam o projeto torrecista. A prisão do presidente Lula, de algum modo, tem um impacto para quem defende esse projeto e para quem pensa numa sociedade, um pouco mais diferente daquela que o mundo conservador vê. Mas, a despeito da importância desse fato, algumas coisas aconteceram nesse fim de semana que eu acho que cabe a gente analisar e que pouca gente debruçou, evidentemente, por conta da importância da prisão do presidente Lula. O primeiro delas foi a entrada do Moreira Franco na Secretaria de Minas e Energia. Esse é um fato que, para alguns, pode parecer uma questão simplesmente administrativa, de gestão, mas ela tem uma questão simbólica importante. Para quem não se lembra, Moreira Franco foi escalada pelo Michel Temer para, de alguma forma, organizar as privatizações do governo Temer assim que ele assumiu pós-Gilma. E ele indo para o Ministério de Minas e Energia, na minha avaliação, significa que agora eles vão jogar força na privatização das empresas do setor de Minas e Energia. E aí nós podemos citar, eu acho, que a bola da vez nesse momento é a Eletrobras. Mas imagino também que o Moreira Franco vai, de algum modo, contribuir na tentativa de fragmentação e venda de alguns ativos da Petrobras. Então, eu acho que esse é um primeiro evento importante que a gente precisa chamar atenção. Para quem também não sabe, na semana passada, a gente viu vários políticos saindo dos seus cargos, se descompatibilizando com quem eles vão concorrer às eleições. Isso não aconteceu com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Muita gente vinha colocando como uma possibilidade que ele pudesse concorrer a algum cargo público, se isso não aconteceu. Então, eu acho que esses dois fatos, a manutenção do Pedro Parente com a ascensão do Moreira Franco, sinaliza, de alguma forma, que o governo Temer deve priorizar essa agenda até o final do mandato. a agenda de privatização do setor de energia do Brasil. Até porque, e aí eu acho que cabe a gente fazer um elogio sobre a resistência da sociedade brasileira, e eu acho que muito capitaneada por parte dos movimentos sociais, da dificuldade de se avançar em outras agendas, como a reforma da Previdência. Então, eu acho que a bola da vez agora, eles vão jogar peso até o final desse mandato no segmento de energia. Então, eu acho que é algo importante para a gente, ficar de olho. Ao mesmo tempo que essas mudanças administrativas, de algum modo, sinalizam, eu acho, essa perspectiva para a Eletrobras, para a Petrobras, que eu acho que a categoria petroleira, os eletricitários, urbanitários, as categorias que vão precisar se organizar para resistir a essa mudança, a gente também continua observando a ter o processo de privatização por dentro que a Petrobras está fazendo. E aí, uma coisa que tem chamado a atenção, e eu acho que a Assembleia Legislativa de hoje ajuda a gente a fazer uma reflexão sobre isso, é como a Petrobras, naqueles segmentos que ela não tem conseguido vender com facilidade, ela tem simplesmente se desfeito dos ativos. Isso é uma coisa que chama muita atenção, é o caso dos mil combustíveis, a Petrobras já encerrou atividades em usinas, como na usina de Quixadá, no Ceará, agora a Petrobras sinaliza a ideia de hibernar a Fafem, e também tem sucateado a utilização das refinarias, reduzindo a capacidade de utilização, que já chegou a ser de 95%, e hoje, na média nacional, está em menos de 70%. O caso da Bahia, então, é mais emblemático ainda, que a Rilan operou, por exemplo, em dezembro de 2017, com menos de 50% da sua capacidade utilizada. Então, a gente observa, nesse momento, eu acho, dois movimentos similares, e que eu acho que vale a pena a gente, eu proponho que seja um pouco a nossa reflexão aqui. Então, primeiro, eu acho, tem claramente uma mudança de gestão do governo, que eu acho que a agenda prioritária até o final do ano é um pouco isso, e aí nós estamos falando do quê? É de venda de ativos da Petrobras, é de aceleração dos leilões, de tentativa de privatizar o mais rápido possível aquilo que tiver condições, que tiver gente interessada. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que a Petrobras vai, de algum modo, contribuir nessa agenda. E se ela não conseguir vender, ela vai, de alguma forma, simplesmente deixar de usar os ativos, vamos assim dizer, no português, claro. Então, eu acho que o cenário, para nós, ele é muito desafiador no curto prazo. A gente que vinha trabalhando com uma agenda de ter eleição esse ano, às vezes vem um candidato com um projeto mais progressista, que pode, de algum modo, nos ajudar a retomar uma agenda, nem que você use as empresas estatais para pensar em desenvolvimento, eu acho que essa agenda, no momento, parece cada vez mais distante. A gente nem sabe o que vai restar de empresa estatal até o início do ano que vem. Então, eu acho que, por conta dessas mudanças todas, e eu acho que, para fechar essa minha primeira participação, a prisão do presidente Lula, de algum modo, simboliza também, vamos dizer assim, um estreitamento de uma alternativa a esse projeto. O presidente Lula vinha liderando as pesquisas de intenção de voto, vinha declarando em várias falas públicas que ele iria voltar a fazer a Petrobras ser uma empresa que iria investir, voltar a fazer a Eletrobras também ser uma empresa que iria voltar a investir, que essas empresas, junto com o governo federal, iriam reorganizar e rearticular o planejamento energético do país. Então, eu acho que todos os episódios juntos mostram o seguinte, por um lado, nós estamos ficando sem alternativa para esse movimento, que é um movimento, por outro lado, de aceleração desse processo de privatização e de abandono das empresas estatais. Bom, acho que para começar é isso. Obrigado, Rodrigo. Acho que já deu para dar uma esquentada, um aquecimento aí, para que os internautas possam estar interagindo com a gente, fazendo perguntas. Lembrando a todos que hoje o tema é Conjuntura, Política Brasileira, Privatização, Desafios para a Sociedade Brasileira. Eu vou passar também para fazer as considerações e companheiro Orpia, diretor da FUP, Federação Mônica dos Petroleiros. Boa noite a todos os companheiros que nos acompanham, as companheiras que nos acompanham nesse momento. O tema é vasto, viu, Lucio Amar e Rodrigo? Conjuntura, privatizações e desafios. Isso aqui dá um seminário, eu tenho um final de semana todo. Mas acho que todo mundo acompanhou pela televisão, pela web, pelo rádio, a conjuntura que está estabelecida no país. E vamos aqui tentar organizar. Primeiro, o golpe que se iniciou com o afastamento da presidente Dilma dá o seu segundo grande passo, que é impedir o retorno de um candidato progressista, de esquerda e que tem uma visão diferente do Estado que esta gestão que tomou de assalto a democracia brasileira está implementando. Então, a prisão de Lula e o impedimento que ele seja o candidato a presidente nas eleições de 2018 é o segundo grande passo do golpe de 2016. Para isto, desde o seu início, o golpe teve uma centralidade que, apesar de todos os outros aspectos, redução de direitos dos trabalhadores, tentativa de sufocamento da representação dos trabalhadores, com a redução do papel dos sindicatos, teve a apropriação do maior recurso descoberto nos últimos 30 anos da indústria do petróleo, que foi o pré-sal. Como é que esses fatos são sequenciados? Primeiro, retira-se Dilma, sem nenhum crime, sem nenhuma prova, sem nenhum crime de responsabilidade. Afaste-se de uma presidente legítima e honesta. Na sequência, a primeira ação do Congresso golpista é retirar a operação única da Petrobras do pré-sal, dando um passo para os leilões em que, a partir da retirada do monopólio da operação pela Petrobras dos campos do pré-sal, as empresas internacionais possam ouvir participar dos leilões consorciadas, inclusive com a Petrobras dos golpistas, na gestão dos golpistas, para que eles possam ter acesso a maior reserva de petróleo descoberta dos últimos 30 anos. E aí, uma sequência de fatos segue nesse intuito, nesse íntegro. Você reduz, você quase que zera os tributos, zera, na verdade, os tributos para importação de máquinas, equipamentos, produtos relacionados à indústria do petróleo. Então, você tem uma isenção para que estas empresas internacionais venham para o país. Mas, diferente do que estava sendo realizado até então, elas não têm nenhuma obrigação de comprar produtos, de realizar demandas, de empregar brasileiros e fomentar a indústria nacional. Não. Elas podem, a partir, inclusive, da medida provisória vestida por Temer e aprovada pelo Congresso, com isenção de tributária que chegará a um trilhão de reais, o número é exorbitante, é um trilhão de reais em isenções tributárias às empresas de petróleo para os próximos 20 anos, para que elas possam contratar, trazer produtos, equipamentos, instalações, navios-sondas, plataformas, tudo para a realização da exploração do pré-sal brasileiro. Ou seja, se retira a operação única da Petrobras, que tinha como mola propulsora do desenvolvimento nacional, o encadeamento tecnológico, o encadeamento industrial, que ela tinha obrigação, pela lei do pré-sal, contratar no Brasil, através da necessidade de conteúdo nacional, desenvolvendo toda a cadeia industrial, ou seja, as empresas que forneceriam equipamentos, máquinas, geradores, compressores, desde a mola até o parafuso, até outros equipamentos complexos, como uma plataforma inteira que está sendo construída no Brasil, isso acaba com a medida provisória que permite que as empresas tragam tudo sem pagar nenhum imposto. E quais são os desafios para a sociedade? Para dar início ao nosso debate aqui, é bom que os companheiros participem e possam aqui contribuir para o debate. Os próximos passos, se não, o mais importante é elegermos Lula ou um candidato progressista que este campo possa apresentar para, a partir daí, dar uma parada, uma estancar esta sangria dos recursos naturais brasileiros, e aí vem o petróleo, uma estancar a venda dos ativos das empresas públicas e passam por isso a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, a Casa da Moeda, diversas outras empresas estatais estão sendo sucateadas, vendidas a preço de banana e, a partir desse momento, nós vislumbrarmos um patamar diferenciado para a indústria, para a economia brasileira, para o desenvolvimento, para a geração de emprego. Então, para iniciar este debate, a gente coloca os sistemas, o golpe, a retirada dos direitos dos trabalhadores, assim como a desindustrialização provocada pelas medidas pós-golpe, principalmente no setor petróleo, para a gente tomar as ações de 2018. Primeiro, elegendo Lula ou o candidato que este campo de Lula puder apresentar para a sociedade, para dar a estancar e colocar o Brasil de novo no campo progressista, no campo de desenvolvimento. Lúcio. Obrigado, Bia, gostei, aí a forma bem clara, bem sucinta, que todos os apresentadores dispuseram. Lembrando a todos e a todas que estão nos assistindo que essa é uma participação interativa, ou seja, aqui diretamente do Facebook da nossa fanpage, do nosso Cine Petro Bahia, você participa fazendo perguntas e nesse momento já temos diversas pessoas participando, já temos a Lucy Silva que está cumprimentando a todos nós, a professora Edith Farias, professora lá do mestrado da Uneb, da área de educação, uma das coordenadoras, faz parte da coordenação colegiada do Fórum de Educação de Jogos e Adultos e já se tornou um ouvinte assídua do nosso programa. Um grande abraço, Edith, para você. Também temos Miguel Ferraro, Reinaldo Leite, ex-companheiro aqui, trabalhando junto também na Petrobras, agora aposentado. Grande abraço para você também. Temos Claudiane, enfim, já temos diversos ouvintes, diversos internautas que estão participando diretamente conosco desse bate-papo cara a cara com vocês e com o Cine Petro e uma forma da gente estar interagindo. Já temos aqui uma pergunta bastante interessante. A gente está falando de conjuntura, exatamente esse momento político que o nosso país está passando. Falamos também rapidamente sobre a questão desse processo de privatização, do que isso pode vir a acontecer caso realmente aconteça ou acelere o processo de privatização porque esse problema da privatização já começou, já começou há algum tempo. E aí o Miguel Ferraro, grande companheiro lá da refinaria, ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz o seguinte, como todo esse processo da privatização vai atingir as pessoas no seu dia a dia? O que é que isso vai interferir? Então já vou passar aqui para o Rodrigo poder dar essa contribuição. Bom, essa pergunta é sempre bem interessante porque eu acho que às vezes tem um equívoco quando as pessoas pensam em privatização e ela muitas vezes, a discussão da privatização acaba ficando muitas vezes só por conta das ideias, como se tivesse um grupo que por uma questão, vamos dizer assim, puramente ideológica defender-se empresas estatais e um outro grupo com outra ideia biológica defender-se empresas privadas e por aí vai. Mas não tem efeitos práticos, privatização de empresas e enfim. Então, sobre esse ponto, o que eu queria mencionar são algumas questões que eu acho que vale a pena a gente refletir em relação à privatização de empresas. Primeira questão que eu acho que é importante e eu acho que vou falar desse caso porque hoje a gente conversou um pouco sobre isso aqui na Bahia, diz respeito àqueles setores que o Brasil não tem capital privado capaz de suprir a necessidade que uma empresa estatal faz. E um bom exemplo disso é o caso da Fafem da Petrobras. A gente hoje, a Petrobras hoje, ela é praticamente monopolista no mercado de fertilizantes na produção principalmente de, se eu não estou enganando, ureia. E com a saída da Petrobras, o que vai acontecer? Nós não temos hoje uma empresa com o mesmo posto, a capacidade de recursos e investimentos para conseguir substituir a Petrobras. Então, com a saída da Petrobras, o que vai acontecer no caso específico da Fafem, por exemplo? A tendência é que no curto prazo as empresas que consumam fertilizantes, elas não vão esperar uma outra empresa privada se estabelecer no país, construir novas fábricas e por aí vai, para poder comprar fertilizantes. Elas vão comprar em algum lugar. E de onde vai ser isso? Vai ser, provavelmente, fertilizante importado. Então, nesse caso específico, nós estamos dizendo que você vai ter claramente uma redução de emprego, uma redução de renda nas cidades e uma desarticulação da cadeia produtiva. Estou falando aqui só de um ativo específico para a gente tentar entender o fenômeno do ponto de vista mais geral. Então, tem o primeiro, eu acho, aspecto que diz respeito um pouco à capacidade que o setor privado tem de conseguir, de alguma forma ou não, substituir a ação da empresa estatal. Isso é interessante que remonta um debate antigo do campo da economia e também um pouco das ciências sociais, que inclusive, cabe aqui lembrar um dos professores com o Fernando Henrique Cardoso, que sempre discutiu um pouco a dificuldade que o Brasil no seu processo realmente teve de constituir forças privadas nacionais capazes de dar conta, de mobilizar grandes volumes de investimento e ser capaz de algum modo de contribuir com o processo de industrialização no Brasil. A gente teve no Brasil o que a gente chamou do tripé de industrialização e um desses tripés a gente chamava que era o tripé mais frágil, atrofiado, que era o capital privado nacional. Então a gente construiu a nossa indústria nacional ou com empresa estatal ou com empresa estrangeira. Então essa é uma primeira questão importante, eu acho. A gente, ao abrir mão das empresas estatais, ao privatizar um conjunto importante de empresas, a gente, de alguma forma, acaba deslocando o mercado interno para o mercado externo. Porque não é porque nós simplesmente a Petrobras quer vender a Fafem que alguém vai querer comprar. Por que eu estou dizendo isso? A China, por exemplo, se interessa em comprar o pré-salto porque a China não se interessa em comprar a Fafem porque a China tem dezenas de fábricas de fertilizante na China que produz com carvão. Então também não são todos ativos que as empresas estrangeiras estão falando na lógica deles, inclusive. Um bom exemplo, outro exemplo diz o Capitão mais, eu refiro. A Petrobras teve como prioridade estar muito claro desde o início. a venda do refino nacional. E a Petrobras tem tido muita dificuldade de vender o refino. Porque todas as grandes empresas globais do setor de petróleo têm uma cadeia estabelecida de refino de refino nos seus países. Então, para o Machel entrar aqui e investir no refino é um risco que o Achel não quer correr. Ela investe no refino na Europa, nos Estados Unidos. Então, há uma grande dificuldade. Acho que esse é o primeiro ponto importante. Com a privatização de algumas empresas, a gente vai ter desaparecimento de indústrias aqui. A gente viu um pouco isso nos anos 90. Com a abertura comercial foi feita várias cadeias produtivas foram destruídas no Brasil. E a minha avaliação é que esse processo de abertura e de privatização nós vamos ter um fenômeno parecido. Eu acho que esse processo da refinaria, por exemplo, tende no médio prazo a gente tem um mercado que vai ser suprido basicamente por importações de derivados. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho importante. O segundo aspecto que muita gente também acaba achando que é só uma questão de ideia, que é uma questão ideológica, a gente fala a palavra estratégia. para as pessoas não gerar a palavra estratégia acaba sendo uma coisa muito distante da realidade. O que significa estratégia? Estratégia significa que a gente pensa no objetivo de longo prazo e executa um conjunto de políticas no curto e médio prazo visando alcançar o longo prazo. E para qualquer estado nacional fazer isso você precisa de ferramentas próprias que você não é capaz de fazer isso. Então, muita gente fala assim, nos Estados Unidos tem um monte de empresa privada, mas quem controlou a empresa são os governos. Eu vou aqui parafrasear um nosso colega pesquisador do INEP e que também é um professor muito reconhecido no meio das ciências sociais, da economia, José Luis Fiore, que o que se chama dizia o seguinte, não é pelo fato de você não ter empresas estatais significa que você não tenha controle da estratégia nacional. Então, assim, o instrumento que o Brasil criou para, de alguma forma, ter o controle produtivo nacional fora das empresas estatais, mas não se engane, nos Estados Unidos também, quem controla para onde é que a Chevron vai, para onde é que a Exxon vai, é a Secretaria de Segurança americana. não é o presidente da Chevron sozinho que decide o que vai ser feito. Então, o modelo brasileiro é um modelo em que a gente pensa a estratégia de longo prazo com empresas estatais, por uma série de questões que não cabe a quem entrar agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todos os países de algum modo têm projetos de longo prazo, têm instâncias internas nacionais, ou empresas, ou órgãos reguladores, ou secretarias mais sós e por aí vai, que de alguma forma articulam um projeto de longo prazo. O caso brasileiro é de estatais, e tem um número que eu acho que mostra muito isso. O PAC, por exemplo, foi o grande projeto de infraestrutura do governo Lula, do governo Dilma. A Petrobras era responsável por quase 70% do financiamento de todo o PAC. Sem a Petrobras não tem PAC. E mais, quem financiaria boa parte desses projetos que não estavam a Petrobras na frente era o BNDES, porque a taxa de juros no Brasil é muito alta que os brancos privados aqui não fazem financiamento de longo prazo e quem fazia isso era o BNDES com uma taxa de juros, vamos dizer assim, subsidiada, que era a TJLP. Então, esses dois pontos na minha avaliação são pontos fundamentais quando a gente olha para as empresas estatais. Ah, tá bom, Rodrigo, então você está me falando que tem estratégia, você está me falando que tem capacidade de empresa privada nacional, mas o que isso tem a ver comigo? Como é que isso afeta o meu dia a dia? Então, aí é bom de novo a gente dar exemplo, que eu acho que é o mais interessante. Se a Fafen hoje, por exemplo, sai da Bahia, o que vai acontecer? A Bahia vai ter que importar fertilizante. Só que a estrutura hoje logística da Bahia não dá conta de importar fertilizante. O que a gente precisaria fazer? Precisaria aumentar a estrutura do povo, mas não tem uma BNDES. Então, vamos ter que importar em outro lugar. Então, vamos importar de São Paulo, vamos. O que importa é do Porto de Santos. Só que aí o custo vai aumentar 70%. E como é que acontece quando o custo aumenta? O que a empresa faz? Ela toma prejuízo? Não. Ela aumenta preço. Esse preço vai parar na conta de quem? Quando a Petrobras, por exemplo, faz a política de preço que ela faz hoje, de reajuntos diários sem nenhum controle do processo. Quem que paga a conta não é a Petrobras. É o consumidor à bomba. Então, eu acho que esse é um exemplo do que é você de alguma forma abrir mão de ter o controle, vamos dizer assim, de você não ter o controle de alguma empresa estatal. Ah, tá, Rodrigo, tudo bem, mas o que você está chamando de estratégia? Estratégia, minha gente, é o seguinte, se não tivesse um presidente chamado de todos os barros nos anos 50 que pensasse não, o Brasil precisa ter segurança energética, nós precisamos... hoje o Brasil, provavelmente, nenhum de nós estaríamos aqui, não teria gerado emprego, não tinha concurso público, toda essa cadeia de emprego, todo mundo que está nos ouvindo aqui provavelmente, ou estaria desempregado ou estaria numa situação econômica muito pior, porque se não tivesse um projeto de longo prazo, o que o Brasil estaria fazendo hoje? Vedendo soja e café. Então, todos nós aqui estaríamos fazendo o que hoje? ou a gente ter sorte de eventualmente virar mais um produtor, pequeno produtor de café, ou a gente já está colhendo café. É o que ia sobrar para a gente. Então, essa questão da estratégia é importante que as pessoas entendam que não estamos falando isso de hoje e amanhã, nós estamos falando do futuro de uma nação. Então, eu acho, o Samar, que assim, a gente, quando pensa em estatal, tem que tentar tirar um pouco o olhar que a grande imprensa ou que alguns setores, vamos dizer assim, de pesquisa tentam trazer, que é aquele olhar que eu digo assim mais raso. Ah, a empresa estatal é ineficiente. São questões diferentes. A ineficiente é uma empresa estatal, se ela existe, não significa ela não ter uma importância estratégica para o país. Então, acho que as pessoas vão começar a ficar mais um pouco atentas à realidade que ela vive. E só para fechar, eu queria dizer um exemplo que eu acho muito interessante. a gente teve um estudo recente que o IPF fez que eles tentam mostrar um pouco como é que o setor público está na nossa vida. E eles tentam supor como é que se a gente tirasse do público o que aconteceria. E as pessoas não se param para pensar nisso. A gente esquece que quando a gente toma vacina é de graça subsidiado. Quando a gente pega o metrô, se o metrô não fosse subsidiado, ele seria o triplo do preço. A gente se esquece há seis anos atrás que a gasolina só não disparou porque a Petrobras fez uma política de preço que prejudicou a própria empresa. Então tem uma série de elementos que a gente convive no dia a dia que faz parte do nosso medidiano que a gente esquece que é o Estado que provê aquilo. Então eu acho que a gente precisa olhar um pouco para as estatais também um pouco com esse olhar. Não com aquele olhar que o nosso tema habitual de que o Estado é só um peso, nos onera. Tem uma série de aspectos que estão no nosso dia a dia para a grande parte da população que muita gente não para para olhar. Porque é aquela história, o cara que é rico de fato não precisa do Estado. Ele prefere abrir mão de pagar imposto e ele dá conta de tudo. Agora nós estamos falando de quantos na população? Quantos têm condições de pagar um altíssimo seguro de saúde, pagar remédios que são necessários, estudar em escolas caríssimas? Hoje uma universidade privada, hoje, custa seis vezes o salário mínimo. Quantas pessoas no Brasil têm condição de colocar um filho na escola privada? Então, quando você começa a olhar essa questão das estatais, eu acho que a gente, é o que o Pia falou, é um assunto que você acaba indo para ele frente e que dá para discutir isso aqui em três dias. Obrigado aí, Rodrigo. Eu coloquei o jaleco aqui porque o pessoal já pediu aqui naquilo de internautas, perguntaram, cadê o jaleco? E aí eu estava preparado ali para usar o jaleco e já botei o jaleco aqui a pedido que foi o companheiro Hélder Lima que fez essa lembrança para nós aí. Também tem outras pessoas participando, temos também a companheira Maura Alina Souza, tem a Flora Ferraro, Jessé Bahia, grande Jessé Bahia, grande cantor, compositor aí, grande companheiro aí de luta, Lucas Costa, Claudiane, Claudiane em Serra Preta, também participando, professora Liz, grande companheira de luta aí, aguerrida em todos os movimentos, participando, grande professora da Uneb, também participando, aproveitando, dar um abraço para a professora Fátima Pia, grande professora Fátima Pia aí, então um grande abraço para todos vocês que estão. Você quer fazer alguma consideração sobre esse assunto? Vamos passar aqui para o Fátima Pia, só cumprimentar. Vamos começar a tentar dialogar aqui com os companheiros que estão nos acompanhando, né? O companheiro, manda uma boa noite aos que nos assistem, entrando agora, muita gente entrando aqui na página, mandando perguntas, está muito bom. O companheiro Ferraro solicita para a gente fazer uma saudade sobre a medida provisória 795, o companheiro Alan do CENG sobre os fundos soberanos. Então, Ferraro, nós no início da nossa abertura aqui, nós tocamos um pouquinho sobre a 795. Essa medida visava a isenção tributária para que as empresas internacionais pudessem trazer equipamentos para o Brasil e elas não vão pagar em custo nenhum. O que isso significa? Primeiro, uma redução drástica na criação dos empregos no Brasil. Por quê? Porque as empresas que vierem explorar o petróleo nacional, elas não terão a obrigação de comprar nenhum equipamento, desde o parafuso até uma plataforma. Ou seja, eles vão preferir, por óbvio, gerar lucros, demandas e contratação nos seus países de origem. não acredito que a Shell vai queira chegar aqui no Brasil e, em detrimento de solicitar nos seus parceiros internacionais na Europa e na Ásia, queira contratar aqui no estaleiro de São Paulo do Paraguaçu. É claro que ela vai fazer, continuar com a sua parceria com a Samsung, com os estaleiros em Taiwan, com os estaleiros na China, com os estaleiros na Noruega. Então, isso não vai gerar emprego, não vai gerar desenvolvimento nem ciência. O companheiro lá traz a pergunta solicitivamente aborda a questão dos fundos soberanos. Esta é outra abordagem que os golpistas tentam enfraquecer. Com a legislação do pré-sal, com o que nós comumente conhecemos como o marco do pré-sal, que foi desenvolvido após a descoberta do pré-sal e aprovado durante o governo Dilma, você aprovou uma série de legislações em que tinha um objetivo. Primeiro, tem uma exploração responsável do pré-sal. E para essa exploração responsável você deveria observar o desenvolvimento brasileiro. A exploração no Brasil do petróleo do pré-sal deveria atender a capacidade de fornecimento de equipamentos e máquinas que essa indústria pudesse solicitar. Tornando aqui, fazendo um encadeamento produtivo. Desta exploração, você destinaria parte dos recursos através dos tributos para um fundo. Esse fundo seria utilizado para alguns aspectos. Um, desenvolvimento da nossa educação. dois, desenvolvimento da saúde dos brasileiros. Três, tecnologia, ciência, pesquisa, desenvolvimento, redução das desigualdades no país. O Brasil hoje é amplamente desigual. O estudo da Autos apresentou em que seis brasileiros têm a renda da soma dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Observem, seis pessoas terem a mesma renda de 100 milhões de cidadãos. Então, este fundo, assim como acontece, o grande exemplo que o Brasil utilizou foi o fundo Soberana Noruega. Hoje, já ultrapassou a soma de um trilhão de dólares. Esse fundo seria utilizado os seus recursos, os seus, para avançar nessas áreas. Além da legislação que também foi aprovada, a destinação de parte da tributação dos royalties destinada 75% dos royalties do pré-sal, 75% para o fomento da educação e 25% para o fomento da saúde brasileira. Então, sobre essas duas questões primeiras, vamos procurar aqui as outras questões que os compreiros apresentam, são essas. O compreiro ferraram a questão da MP795 que acabou isentando as empresas e permitindo que elas venham com mais voracidade explorar o pré-sal brasileiro, já que não vão precisar contratar no Brasil, vão trazer tudo de fora. E a questão do fundo soberano que o compreiro Allan do CENGE solicita aqui, tentei explicar qual é o prejuízo para o Brasil. O exemplo que eu dei utilizando aqui o comparativo que ele solicitou dos fundos internacionais foi o fundo da Noruega que, de país agropecuário, totalmente subdesenvolvido na Europa, ele passou para um país amplamente desenvolvido com o maior IDH do mundo, é a base do estudo de IDH mundial, é o IDH da Noruega, e este fundo destinou a diversas políticas públicas para desenvolver o Estado e o cidadão norueguês, dessas áreas que eu coloquei. Então, o fundo brasileiro que está na lei tem também essa destinação. No entanto, no entanto, através de uma decisão monocrática do STF, o Brasil ainda não pode movimentar os recursos do fundo. A ministra Carmem Lúcia decidiu, ainda está observando via o STF, o que fazer e o que liberar com o fundo do petróleo brasileiro. ou seja, não basta retirar o petróleo da operação única, não basta não gerar emprego, não gerar desenvolvimento no país, acabar com a indústria brasileira e ainda tem também o travamento do fundo soberano, é um fundo social, na verdade, aqui é um denominado fundo social do pré-sal que está travado por decisão do nosso STF. Então, o golpe e suas facetas são dados passo a passo. vamos continuar aqui tentando dialogar com os companheiros que nos acompanham. Valeu, o dia muito claro. E também lembrando sobre a pergunta do Miguel Ferraro que falou sobre a questão da importância das estatais, é importante a gente lembrar um pouco sobre a questão do que aconteceu por exemplo com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal quando resolveram baixar os juros, a taxa de juros para financiamento principalmente de casa própria que acaba obrigando de tabela a todos os bancos a fazerem isso. Por quê? Se você não pegar, se você pegasse quando os bancos estatais resolvem baixar a taxa de juros automaticamente as pessoas interessadas vão buscar empréstimo a parte dele e aí o governo automaticamente diretamente obriga a todos os outros bancos a baixarem também a taxa de juros. É só a gente lembrar um pouco sobre a questão do que acontece com os cartéis de postos de juros. Ou seja, eles mantêm o preço mais alto possível para aumentar a margem de lucros e no Estado não tem nenhum controle para dizer como é que a gente vai vencer esse cartel. Exatamente nenhum controle o Estado tem. Então, é uma forma da gente manter essa forma de controle principalmente das áreas estratégicas a questão de ter estatais trabalhando em atividades que são de suma importância para a nossa sociedade. Lembrando aqui a Flora Ferrada inclusive acrescenta a Petrobras é um patrimônio nacional é um patrimônio brasileiro e nós temos muito orgulho exatamente diante disso. Lembrando que tem diversas pessoas e aí eu costumo geralmente citar algumas pessoas que participam diretamente através do Facebook diretamente tem mais o jogo de uma almeida do Paraná inclusive manda um abraço para você lá do Paraná Reinaldo Luiz Anjo a Flora Ferrada o Jorge Tadeu Helena o Johnny enfim diversos companheiros e companheiras estão interagindo conosco e fazendo perguntas tem também um companheiro Renato Andres Neves que fez inclusive uma pergunta e eu vou passar para você Rodrigo que é a pergunta que ele faz o seguinte qual o modelo mais adequado e estratégico que é utilizado por outros países que poderia servir como referência para o Brasil olha eu não sei se ele falou exatamente do petróleo se ele falou do modelo de estado mais geral mas enfim vou tentar aqui falar um pouco das duas coisas olha hoje as economias elas são no geral todos os países tem o que a gente chama de economia capitalista e nós temos assim já grosso modo dois grandes modelos o Brasil tentou de alguma forma na sua constituição de 88 replicar um modelo consagrado na Europa que a gente costuma chamar de modelo de estado de bem-estar social o que significa isso na prática a gente tem um conjunto de bens que devem que a nossa constituição garante que eles devem ser providos e garantidos pelo estado enquanto outros países tem modelos diferentes em que o setor privado dá conta de a maior parte desse serviço e o estado assume o papel vamos dizer assim mais de regular as questões é evidente que você tentar de alguma forma dividir o modelo de estado entre os países em dois grandes modelos seria muito simplista porque o Pia falou do caso da Ruega que eu acho que é um caso interessante os países também lidam de formas diferentes com questões que são de estado dos que são de governo o que eu estou querendo dizer com isso quando a Noruega por exemplo fez o fundo soberano deles lá nos anos 70 se eu não me engano vários países vários governos passaram para a Noruega não foi discutido o fim do fundo soberano então o fundo soberano se tornou uma questão de estado na Noruega mesma coisa em relação a previdência por exemplo é evidente que com a mudança do perfil demográfico da população com as técnicas questões você precisa de algum modo revisar esse modelo mas o princípio do modelo continua o mesmo e de profundo então é óbvio que essas questões todas influenciam quais são os modelos que os países seguem e além disso evidentemente tem a questão do regime político a China por exemplo aprovou recentemente que o atual presidente o Xi Jinping ele vai ter eleições indefinidamente então eu acho que é difícil você pegar exemplos e tentar aplicar para o Brasil a realidade chinesa é uma realidade completamente diferente da nossa a transição histórica que a China fez para o capitalismo é diferente da nossa então eu acho muito difícil você trazer modelos de fora para dentro o que a gente tem que entender é como é que os modelos em cada país tiveram sucesso ou fracasso nesse país e quais foram as condições históricas que de alguma forma ajudaram esse sucesso ou fracasso e você olhar para isso e tentar fazer isso aqui no Brasil então tem algumas questões que eu acho que são importantes e aí eu falo um pouco do setor petróleo que mostram que teve sucesso mas também mostram que teve fracasso o problema que eu acho que a gente vive hoje é que eu vou parafrasear uma outra do nosso companheiro José Maria coordenador-geral da FUP pré-candidato a deputado federal no Rio de Janeiro que eu costumo dizer o seguinte a queda da Dilma e essa queda do Lula tem muito mais a ver com os acertos deles do que com os erros eu acho que esse é o ponto importante é evidente que qualquer pesquisador que se debruça a entender um pouco o governo Dilma o governo Lula é evidente que tem problemas e fracassos nesse processo e eu acho que esse é o processo exercício que o pensador tem de fazer avaliar o governo avaliar o que foi feito as políticas públicas e de alguma forma isso aqui funcionou isso aqui não funcionou a questão é que hoje a gente vive um questionamento do modelo na parte que funcionou esse que é o ponto porque a parte que funcionou foi que incomodou interesses de outros países e aí cabe a gente fazer uma reflexão sobre o nosso processo histórico o Brasil é uma colônia que teve sua independência muito tarde teve o fim da escravidão muito tarde então é um país que tem uma herança histórica de colônia e de uma elite que não foi incomodada e qualquer processo diferente disso incomoda a ascensão de certas classes sociais do governo Lula e a estratégia soberana do governo Lula incomoda boa parte daqueles países que sempre tiveram autonomia aqui de controlá-lo e o Brasil e aquelas classes que sempre dominaram também a sociedade então mais do que eu acho que a gente olhar para modelos de fora eu acho que as experiências nos ajudam a entender um pouco quais são os processos que a gente tem que entender e como é que eles de algum modo dialogam com cada país e a gente faz uma reflexão sobre isso aqui e quando eu paro hoje para pensar um pouco sobre a situação do Brasil hoje eu não tenho dúvida que o que está acontecendo hoje tem muito mais a ver com o sucesso daquelas questões que foram alcançadas do que com os fracassos sem dúvida a Petrobras e o BNDES foram dois casos de sucesso no governo Lula a despeito dos problemas que existem um problema claro por exemplo para a gente só não falar aqui do sucesso é a forma da relação entre público e privado no Brasil isso é um caso de fracasso do qual o governo Dilma e Lula não foram capazes de resolver um processo histórico e que o pessoal que entrou agora não só não resolve como reforça esse problema essa relação espúria que eu acho que talvez seja a única questão mais relevante que a Lava Jato mostra por exemplo porque de resto a Lava Jato também faz isso ela destrói aquilo que foi bom destrói empresa destrói governo destrói emprego então assim o meu comentário sobre esse ponto eu acho que a gente refletiu um pouco sobre esse sentido ou seja o que de fato tem de problema no nosso modelo e o que de fato não tem porque hoje você está colocando o modelo todo como um modelo corrupto como se ele todo fosse um fracasso e você não separa primeiro o que é governo o que é Estado você não separa o que é política pública do que é política partidária tudo isso você joga de baixo no tapete e coloca uma espécie de um verniz como se tudo fosse um modelo corrupção de um bando de para usar a palavra para alguns desses pessoal de direitos de bandidos e é evidente que não é isso então eu acho que a gente precisa ao invés de olhar para essas experiências de fora é óbvio que elas são valiosas e eu acho que a gente mas nós estamos no momento de olhar um pouco de tentar separar mas assim o joio do tribo o que é fracasso que é sucesso o que está em jogo por trás desse processo todo ótimo Rodrigo bastante esclarecedor fantástico também a participação aqui dos internautas está muito boa tem diversas pessoas Romilda Silvana Pontes Ana Célia Cunha Luanda Ribeiro Elisabeth Lopes enfim diversas pessoas Ana Célia diversas pessoas participando debatendo interagindo conosco de cara a cara e é exatamente esse sentido do nosso programa exatamente da oportunidade da gente estar discutindo não somente com os trabalhadores do sistema Petrobras mas com toda a sociedade e o programa hoje é exatamente específico a gente fala da conjuntura das privatizações e também os desafios da nossa sociedade diante desses fatores e é interessante que Elisabeth Cardoso ela faz exatamente um questionamento que tal esse programa de debate ser feito dentro de uma faculdade ter uma oportunidade com participação presencial também dos alunos das pessoas pode ser Elisabeth a gente tem feito cara a cara não só aqui na sede do Cine Petro mas também em algumas outras oportunidades a gente tem ido até o nosso imprevistado para fazer o debate fizemos isso na semana do outubro azul com especialistas na área de saúde masculina e também debatemos sobre essas questões fizemos também em outros espaços o outubro roda o outubro roda escuro o marinho azul então mas acho que esse é um debate também interessante também da gente estar indo em outros espaços acho que a importância do nosso país que a gente precisa é a questão da formação acho que a gente tem que fazer mais debates a gente tem que discutir a formação não necessariamente introduzir para um caminho mas acho que o debate as diferenças acabam nos melhorando para que nós possamos seguir um outro rumo ter a consciência a partir das diversas vertentes acho que o debate é muito enriquecedor em qualquer espaço e acho que a faculdade as faculdades é um espaço fértil para que a gente possa estar fazendo esse debate já visto hoje a grande maioria das faculdades não trabalha com essa discussão de debate é um período são espaços infelizmente ainda muito povos dessas questões que infligem toda a nossa sociedade outras pessoas aqui também o Reinaldo está parabenizando os debates e a Elisabeth também ou foi o Reinaldo ele tem feito tem apagado aqui algumas perguntas mas acho que o Reinaldo o Ferrado sei lá alguém fez uma pergunta o seguinte o Rio de Janeiro não só pela questão da corrupção mas também alguns outros problemas tem gerado uma grande questão de desemprego e sem sobrava dúvida teve uma influência dessas privatizações desse encerramento de obras assim como uma questão inclusive do estaleiro que tem uma grande contribuição das demissões de diversos trabalhadores e trabalhadoras tem a questão também da Converge a questão de obras na Petrobras privatizações em algumas áreas e aí ele faz uma relação virante da questão direta do Rio de Janeiro com a questão também dessas privatizações que estão ocorrendo ou terceirizações ou privatizações realmente venda de ativo no caso dos campos Madura aqui em Curacique e Miranga tem também a questão da invernação prestes a acontecer da Fafem qual essa relação direta pode acontecer com desemprego na região metropolitana de Salvador diante desses casos Obrigado é companheira Isabela e é companheira do mestrado que nos coloca essa indagação seria bom como o nosso tema de hoje um dos temas é a privatização nós colocar esse paralelo o que ocorre hoje e fazendo um corte aqui para tentar ser mais direto na situação da Petrobras na Bahia recentemente nos últimos 15 dias a sociedade baiana enfrentou uma verdadeira luta para manter a Petrobras fomentando e produzindo mantendo a operação da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia Fafem Bahia e com alegações que não convencem nenhum economista que pelo menos tenha feito os seus 5 anos e se formado até porque ela é bastante contraditória da mesma forma que ela utiliza um argumento para um lado ela pega o mesmo argumento e utiliza por uma situação totalmente diferenciada e olha só o paralelo que nós podemos fazer a Fafem Bahia a Petrobras esta gestão golpista que a gente não pode confundir a Petrobras com quem está gerindo ela porque tomaram de assalto tomaram de assalto tomaram de assalto o nosso Brasil e as empresas públicas e através dessa gestão estão querendo entregar o patrimônio nacional do qual faz parte não só as reservas de petróleo mas também a própria empresa o seu portfólio e nós todos porque somos consumidores então o que eles querem vender são os mais de 2 milhões e meio de barris de petróleo derivados que são consumidos por dia no Brasil algo que fica mais ou menos 3, 3,5 quase 4% de tudo que é produzido de petróleo no mundo nós estamos produzindo hoje a casa de 90 93 milhões de barris por dia de petróleo no mundo e nós temos aqui no Brasil quase 3 milhões de barris de óleo equivalente em derivado sendo consumidos diariamente então é este mercado que eles querem vender é esse mercado que as empresas internacionais querem se apropriar além, claro das reservas do petróleo que vão servir para dar continuidade ao consumo internacional principalmente ao consumo norte-americano que a partir dos próximos 5 anos tem uma tendência grave de se reduzir em função da baixa eficiência para a manutenção da produção do tight oil do shell gas que hoje os Estados Unidos hoje é o maior consumidor é o maior produtor de petróleo mas para os próximos 5 anos essa produção tem um drástico declínio eles vão precisar de reserva para poder alimentar esse mercado que é o maior produtor e o maior consumidor mas aqui na Fafem qual o paralelo? Fafem campos terrestres a Petrobras alega que a Fafem ela deveria estar hibernando agora em função do alto custo da sua matéria-prima qual é esta? o gás natural ela alega que o gás natural teve um aumento de quase 90% no seu valor o que aumentou drasticamente os custos para a produção do seu produto final que é a ureia e é bom lembrar que a planta da Fafem Bahia ela produz amônia fornece para diversas empresas o polo produz ureia fornece para o Brasil todo mas também produz o Arda 32 que é um produto automotivo para a redução das emissões atmosféricas dos poluentes dos motores que são a combustível a diesel então é importantíssimo para a indústria brasileira já que infelizmente para o mercado consumidor nossos produtos são circulados através das nossas rodovias por caminhões a diesel então é importante a continuidade da produção do Arda 32 não só aqui na Bahia como no Paraná também já que a Petrobras quer vender a fábrica de fertilizantes do Paraná que é a maior produtora de Arda 32 do mundo e ela faz essa alegação do custo do gás natural Rodrigo ela alega que o custo do gás natural ela passou aí dos vou usar os dois termos para ficar talvez se a gente usar centavos as pessoas não tenham noção do que é porque ela passou de 37 centavos um metro cúbico para 72 centavos mas em números o que a Petrobras utiliza ela utiliza que para cada mil metros cúbicos ela pagava em 2014 373 reais e hoje está pagando 722 reais por mil metros cúbicos de gás natural e esta é a alegação principal para hibernar a Fafem elas não consideram que esta produção de gás natural é feita pela própria Petrobras a Petrobras hoje produz 90% de todo o petróleo brasileiro mesmo com abertura desde 97 de Fernando Henrique Cardoso e ela também mantém este número na produção de gás natural então ela fornece a si mesmo se há um descompasso como o Rodrigo aqui falou no início é um descompasso contábil mas o que se deve observar em uma empresa de petróleo é toda a sua cadeia é uma empresa de energia ela está fornecendo um produto para uma outra unidade que só está separada por um projeto neoliberal que ocorreu na década 90 caso contrário seríamos todos uma única empresa com diversas unidades passando seu produto duto por duto até chegar ao produto final qual seja ele o arla a ureia ou a armônia então do ladinho ali em Pojuca a Petrobras colocou a venda um dos campos terrestres que produzem petróleo em terra que é o campo de Miranga por coincidência o campo de Miranga é o maior produtor de gás natural da Bahia ou seja se por um lado ela está alegando que o preço encarece o produto final da fábrica de fertilizantes que é o fertilizante por outro ela utiliza uma lógica inexplicável de também querer vender o ativo da Petrobras que produz o próprio gás natural riquíssimo por sinal calorificamente então serve funciona exatamente para a produção de diversos produtos na indústria petroquímica o gás de Miranga hoje produzindo algo em torno de 500 mil metros cúbicos por dia já chegamos a produzir um pico de 3 milhões e 300 metros cúbicos por dia só no campo de Miranga e se a lógica econômica for utilizada não tem razão nenhuma da Petrobras querer se desfazer do campo de Miranga um campo terrestre que está trazendo através dos números da Petrobras se ela compra da própria Petrobras antigamente a 373 reais e hoje o produto final de Miranga está sendo valendo 722 um metro cúbico mil metros cúbicos Miranga é altamente colaboradora para a geração de caixa e de lucro para a Petrobras que se fosse observar pela lógica econômica não poderia estar sendo vendida então não há uma lógica econômica não há uma lógica empresarial não há uma lógica da organização da indústria brasileira o que há é uma posição política de acabar com a indústria nacional enfraquecer principalmente que nós podemos perceber que a parte da empresa que está sendo mais atingida é o nordeste brasileiro e esta redução do que estava ocorrendo das desigualdades regionais ela vai cercear e os patamares indicadores sociais hoje nos últimos dois anos após o governo o desgoverno Temer já alcança dez anos atrás ou seja nós retrocedemos o Brasil já há dez anos então não há lógica econômica não há lógica empresarial para explicar o que está sendo feito com a Petrobras e com a indústria brasileira o exemplo da Fafem junto com a venda de miranga traz e torna claro traz à mesa essa dicotomia econômica e estratégia que eles estão não estão levando em consideração se por um lado querem parar a Fafem pelo custo do gás pelo mesmo lado estão querendo vender miranga por que sentido já que o gás que é o seu produto final está super valorizado e além do mais a produção de fertilizantes eu vou mais um minutinho aqui só para me ater esse tema não pode ser encarado como somente um bem econômico o Brasil hoje é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo só perde só está atrás de países gigantescos observa China Índia e os Estados Unidos a China e a Índia com mais de um bilhão de habitantes então são cinco Brasils e os Estados Unidos que ainda é a maior economia maior consumidor de derivados e também de fertilizantes do ocidente e aí está o Brasil em quarto lugar então enquanto você havia um governo progressista a sua perspectiva era de ampliar este parque para se tornar cada vez menos dependente desse produto internacional se nós somos o quarto consumidor mundial nós ainda somos o décimo produtor apenas e com as outras duas fábricas a de Mato Grosso do Sul e a de Uberaba em Minas Gerais a perspectiva é que a gente deixasse de depender de mais de 65% dos fertilizantes internacionais ou seja importando fertilizantes para apenas 10% então com o governo Lula você sairia de 30% de produção nacional de fertilizantes com a fábrica da Fafem Paraná da Fafem Bahia e da Fafem Sergipe para 90% de atendimento da demanda nacional com a fábrica do Mato Grosso do Sul e com a de Minas Gerais esse projeto está sendo acabado deteriorado com essa proposta de hibernação das fábricas de Sergipe e da Bahia e com a venda colocando o país em uma dependência de 100% dos fertilizantes internacionais colocando em risco o que? a nossa segurança alimentar já que os fertilizantes são utilizados para aumentar e dar mais velocidade a nossa tão vasta e tão grande cadeia alimentar brasileira então o projeto não é econômico não é organizativo da indústria é um projeto político de entregar as riquezas nacionais e entregar você nosso companheiro trabalhador você consumidor obrigado Bia muito bom muito esclarecido e é interessante como diversos internautas estão interagindo exatamente parabenizando o nível de informação e o conteúdo transmitido para cada um e cada um durante esse programa temos Chico Zé nosso companheiro da FUP que está te elogiando parabenizando você Rodrigo pela participação Rodrigo inclusive que é nosso figurinha carimbada aqui já nosso convidado assim e sempre com grandes contribuições tem também o Adson Luiz Matos que está participando perguntando e é também participante ativo do nosso programa parabenizar o nosso companheiro é diretor também dessa casa a Adson que também é outro companheiro nosso que tem participado constantemente Eduardo Peterson enfim Ana Célia diversas Cristiano de Barroso diversas pessoas que estão participando interagindo conosco e essa é a nossa intenção maior exatamente poder estar participando contribuindo com informações informações extras que possam estar acelerando nosso nível de conhecimento acumulando maior nível de conhecimento para que nós possamos estar fazendo debate com a sociedade de temas relevantes lembrando também só para dar também uma contribuição e é interessante quando você fala da Fafem a gente lembrar que quem produz já que a Petrobras produz o gás e ela vende o gás ela quer ganhar nas duas pontas com o seu poder de produção que é baixo e mais depois vendendo lembrando também que a Fafem Bahia e Sergipe tem outra particularidade que é enquanto as outras empresas internacionais tem isenção ou seja não paga nada pelo preço do gás de imposto a Fafem Bahia e Sergipe pagam então há um diferencial há um diferencial diretamente entre essa e se não é um bom negócio para a Bahia para a Petrobras por que vai ser para a empresa privada por que vai ser é bem interessante você ter o desejo de colocar venda algo que não interessa para a gente mas vai interessar para outras empresas lembrando que isso também foi feito com a venda de carcarão talvez o nosso mais promissor campo do pré-sal que foi vendido a menos de um preço de uma latinha de coca-cola o barril e foi entregue exatamente para uma estatal norueguesa ou seja não serve para a gente mas vai servir de modelo para outro país então nós temos que estar atentos a sociedade brasileira tem que estar atento porque isso representa a nossa soberania e sem sombra de dúvida não só no campo direto da economia mas para a educação haja vista a gente lembra do nosso fundo soberano do nosso fundo social que 75% desses roides seriam destinados para a educação e faria uma revolução no campo da educação e 25% para a saúde ou seja o nosso plano nacional de educação o nosso futuro da educação foi comprometida foi inteiramente comprometido com essas políticas maléficas que esses condutores golpistas que tomaram de poder o nosso governo a partir de 2016 então é importante a gente estar atento para essas questões Rodrigo aqui o Ferraro ele faz uma pergunta o seguinte qual a importância estratégica da Fafem Três Lagoas para o nosso país olha tanto a Fafem Três Lagoas quanto a Fafem de Minas que ia se ficar ali próximo ao Berlândia no Triângulo Mineiro tinham dois fatores importantes primeiro no caso de Minas ela teria um papel fundamental para atender um conjunto de mercados consumidores grandes ao entorno o Triângulo Mineiro está um ponto estratégico muito bem posicionado porque ele tem relativamente proximidade com os mercados do Paraná de São Paulo do Distrito Federal e da Bahia então ele tem uma posição ali privilegiada no sentido de atender esses mercados e também parte ali daquele cinturão que a gente tem como o Pia falou uma grande produção alimentar por sua vez o Afafem de Três Lagos no Mato Grosso ela está muito próxima do Gás Bó então também tem uma redução grande de custo por conta que ali você já tem uma malha de gás o produto uma infraestrutura estabelecida e também uma região que está próxima da cadeia alimentar da cadeia de produção alimentar brasileira então é evidente que os investimentos que a Petrobras faria nessas fábricas de fertilizantes ela teria um papel estratégico porque tinha proximidade com o mercado consumidor proximidade com o insumo e de algum modo tem uma outra questão que eu acho que é importante dessas fábricas e aí só para rapidamente entrar na questão que vocês trataram agora sobre Rio e Bahia que eu acho que é interessante que é o processo de interiorizar o desenvolvimento o que hoje o Rio de Janeiro vem vivendo é claramente o que a gente conhece na economia como doença holandesa tem um setor ali do petróleo estabelecido que é só o offshore e com o processo que a gente viveu de redução do preço do barril crise da Petrobras o indianismo nem desaba a Bahia a Bahia de alguma forma tem uma estrutura produtiva do petróleo bem mais diversificada é evidente que a Relânta é um peso grande aqui os campos terrestres também tem mas bem normal você tinha fábrica de fertilizantes um conjunto grande de térmicas tem o biodiesel então assim você tinha uma cadeia maior que dilui um pouco essa crise lembrando que a cadeia essa coisa da empresa de tercara tem outro aspecto pouca gente lembra todas as grandes empresas de petróleo elas de algum modo são empresas integradas por quê? porque você ter o refino e ter por exemplo a exploração e produção você contrabalanceia dependendo do preço do barril as margens de um ou de outro ativo então quando o preço cai para o EPE é ruim mas isso ajuda o refino que aumenta a margem então a Bahia de algum modo tem a Rilan que esse movimento da queda do preço é óbvio afetou o réu de alguns municípios afetou a produção terrestre mas ajudou um pouco a Rilan você também ajuda a Fafem que também o insumo é o gás então a gente tem que entender também que esse processo de integração e aí eu acho que se enquadra essa questão da Fafem Três Lagoas é Fafem era mais um processo de integração produtiva que a Metrabras ia realizando e que ajuda nesse processo que eu estou explicando ótimo Rodrigo estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso programa está muito bom tem que passar muito rápido porque elas são em Urpia 8 e 10 8 e 12 então assim então a gente está chegando ao final vamos passar pelas considerações finais passar para o para o para o companheiro Urpia e lembrando que a Petrobras aqui na Bahia é interessante porque ela tem praticamente ela tem toda a cadeia produtiva aqui do posto ao poste assim como nós produzimos mas também as termoelétricas temos aqui na Bahia e isso ajuda sem sombra de dúvida esse esclarecimento que o Rodrigo deu da diversificação dessa cadeia produtiva e outra coisa que vale a pena também a gente lembrar é com o pré-sal a gente vai ter um excesso de gás de produção de gás então ou seja a questão dessa matéria-prima que é exatamente a principal das empresas de facilidade a gente teria em excesso aqui não teria ou seja em vez da gente estar queimando esse gás nesse excesso de gás a gente poderia estar produzindo mais vindo da própria empresa da Petrobras então Urpia a gente vai passar para fazer tem muitas perguntas as pessoas estão parabenizando muitas aqui o Urpia está anotando mas vou passar para a Urpia para fazer as considerações finais e a gente termina esse bloco lembrando a cada internauta que está nos assistindo aqui que vocês podem estar compartilhando esse vídeo esse vídeo vai ficar armazenado na nossa fanpage vocês através do nosso facebook Cine Petro Bahia vocês vão estar podendo assistir ouvir outras vezes e estar compartilhando esse vídeo que sem sombra de dúvida traz bastante conhecimento para cada um para cada uma e é o que nós estamos precisando vou passar aqui para as considerações daqui se você pode responder alguma questão assim não vou ser bem rápida aqui muita gente os companheiros do mestrado participando ativamente aqui um abraço para o companheiro Gilmar a Ana Célia o companheira a Roberta os companheiros da empresa muitos companheiros da empresa o que é bom a conscientização dos companheiros de reproduzir esses debates a empresa principalmente em uma gestão que tem um objetivo muito grande de não passar informação para o trabalhador que eles participem dos debates com o sindicato na sua categoria para que possam reproduzir seus colegas de trabalho então um grande abraço ao companheiro Fredson a companheira Silvana a companheira Mauro um grande abraço os amigos Helder os companheiros o Jorginho Jorginho a Enés grande lutador pelo setor privado os companheiros o Herbert Lache da planta de Catu Jamile Jefferson Ivana um grande abraço o Reginaldo o sindicato que participou de uma grande luta hoje em debate da Fafem aí vem as comperas Cris Miran Julevan um grande abraço o Regi Fernando Liza que também já foi diretor aqui do nosso sindicato hoje trabalha no Amazonas lá em Ourocuro trazendo desenvolvimento para a região a maior produtora em terra de gás natural do Brasil o Amazonas com o seu campo de Ourocuro então os companheiros Sano Ivano Claudinho Renatinho Jorginho Barahona um grande abraço a todos professor José Sérgio acompanhando espero que a gente tenha esteja avaliando tecnicamente aqui a nossa explanação mas focando focando aqui para as considerações finais primeiro que é uma falácia essa questão da Fafem ser hibernada em função do alto preço do custo porque o preço é contábil não há um prejuízo real há um prejuízo contábil através do fornecimento de uma unidade da Petrobras para outra o produto final ela ganha no final o resultado da empresa é positivo no final porque o preço também do produto se valorizou em função da valorização da sua matéria-prima em outro aspecto a Petrobras está focando no desenvolvimento do pré-sal e observe que de todo o compéter de Rodrigo a única unidade que será finalizada é a unidade de processamento de gás natural por que isso? as pessoas precisam entender é porque para produzir o petróleo do pré-sal há também o que é muito conhecido na indústria do petróleo o gás associado ou seja vem gás junto com o petróleo líquido e isto precisa ser utilizado então logo logo hoje nós já produzimos a metade da produção nacional de petróleo já é oriunda do pré-sal logo logo o Brasil vai estar aí com uma oferta muito grande de gás natural e o que é que esses gestores estão pensando apenas em curto prazo porque a visão é rentista dá lucro de curto prazo para os acionistas e não visualizar a empresa de petróleo nem o Brasil já já o pré-sal estará aqui ofertando gás natural para o Brasil e as plantas de fertilizantes nitrogenados estarão suprimidas por um por um gás barato já que o custo de extração do pré-sal hoje por barril de petróleo é um dos menores do mundo dados da Petrobras 7 dólares a extração por barril de petróleo no pré-sal em função da sua grande escala então nós precisamos de informação de organização os trabalhadores aqui presentes é bom reproduzir isso nas nossas salas nos prédios nas unidades nas salas de turno para que podamos dar os próximos passos então não sendo aqui não querendo dar respostas nós não temos respostas prontas mas o próximo desafio que nós temos é dar uma resposta concreta nas urnas em 2018 para frear este projeto conservador e entreguista dos nossos patrimônios nacionais então é importante como um passo significativo o brasileiro o trabalhador o cidadão escolher o seu representante em 2018 que tem uma visão de refazer as privatizações que tem uma visão de colocar o Brasil na roda no desenvolvimento com a indústria nacional forte fortalecendo a Petrobras a Eletrobras as empresas públicas do ramo financeiro para não deixar que o mercado financeiro tome conta da renda e do produto interno brasileiro então tem que fortalecer o BNDES precisa fortalecer o Banco do Brasil a Caixa Econômica e para isso um grande passo é o resultado das eleições de 2018 vamos eleger um congresso progressista vamos eleger se não Lula a quem ele possa estar apresentando como alternativa para o Brasil e a partir daí vamos cobrar para que as privatizações sejam revertidas e que o Brasil pense e se volte o olhar para o cidadão brasileiro para que ele tenha emprego para que aquele filho do trabalhador possa estudar e possa desenvolver ciência e tecnologia e que essa ciência fique no Brasil desenvolvimento produtos desenvolvimento desenvolvimento eita travou de vez desenvolvendo o nosso estado o nordeste o norte do país e todas as regiões tá ok então um grande abraço prazerzão estar aqui com os companheiros Rodrigo meu grande economista Rodrigo o companheiro Lúcio Amar e junto com vocês aqui participando tentei responder o máximo possível das perguntas que foram apresentadas mas o tempo é curto então até mais até as ruas até as greves se necessário for até os atos e até a resistência necessária para esse brasileiro Obrigado Rupia muito esclarecedor muito ótimo excelente sua participação vamos passar para o companheiro também o Rodrigo aqui para fazer considerações mais Bom gente eu vou aqui cometer de cara em delicadeza para falar para o pessoal aí de casa que antes de começar o programa a gente começou a conversar aqui vai durar com o tempo uma hora eu virei e falei não se durar 45 minutos está bom e o programa já está com uma hora e lavar a fumaça e a gente vai falando aqui e nem vê então eu acho que como o Pia disse é um tema esse tema de privatizações que está acontecendo na Petrobras de algum modo é um tema um pouco eu acho apaixonante a gente acaba se envolvendo falando mas acho que o grande objetivo é de alguma forma tentar ajudar nesse debate tentar ajudar as pessoas a refletirem e de algum modo ajudar na formação num período tão sensível que é o que a gente está vivendo em que hoje se tem muito meme muito tweet pouca gente para hoje para ouvir um debate como esse para ler um texto um pouco mais longo para de fato tentar entender o que está por trás dessas questões eu estou dizendo isso eu estava fim de semana em São Bernardo e teve uma frase que eu acho que o presidente Lula usa que é uma frase que eu estou agora dizendo em tudo quanto é lugar que eu tenho ido que é o seguinte quando ele diz que deixou de ser o ser humano para ser uma ideia muitos olham isso de forma como se ele fosse arrogante e quisesse se colocar acima dos outros e não é isso o que eu acho que ele quer dizer ali é que estão tentando distribuir uma ideia de país um projeto que muita gente acredita então acho que esse debate nosso de algum modo ajuda a tentar mostrar o que é essa ideia o que é esse projeto e a gente precisa debater isso a sociedade nossa hoje nessa polarização maluca que nós estamos vivendo tem sido incapaz de debater ideias debater projetos e isso tem afetado muito eu acho o centro progressista a ascensão do Bolsonaro mostra um pouco isso então espero que a gente tenha conseguido aqui hoje atingir esse objetivo que é debater ideias e ideias que ajudem a pensar o Brasil tá bom agradeço de novo ao sindicato ao Sindipetro pela oportunidade e por estar junto com a gente junto com a Universidade Federal da Bahia nesse projeto que eu acho que é importante para a categoria petroler tá bom muito obrigado obrigado Rodrigo nós do Sindipetro Bahia que agradecemos de coração estamos agradecendo a você a sua presença exposto de conhecimento muito bom tá contribuindo tá compartilhando tá dividindo conosco essa questão do seu conhecimento também gostaria de parabenizar ao companheiro diretor da FUP da Federação Única dos Petroleiros companheiro pela participação de cada internauta cada trabalhador cada trabalhadora que tem participado diretamente conosco fazendo as perguntas interagindo discutindo compartilhando essa é a grande sacada eu acho que isso pra nós é muito muito alentador é muito confortável a gente tá fazendo esse programa com a participação direta do trabalhador e da trabalhadora então um grande obrigado pra todos vocês que estão participando direto e indiretamente na produção desse programa queria também aproveitar reafirmar a importância desse momento que o Brasil tá passando eu acho que essa a nossa introdução aqui no programa exatamente com a conjuntura que o Rodrigo fez da importância desse momento ímpar que o Brasil tá passando o Brasil tá passando por um momento um momento muito de instabilidade um momento de golpe não só em 2016 com a tomada do poder da Dilma mas também nesse momento com a prisão do companheiro Lula sem provas eu acho que todos nós que estamos aqui que estão aí nos assistindo não tem sombra de dúvida que nós queremos existir quando uma pessoa que comete um crime que é comprovado esse crime e essa pessoa vai presa é claro que nós estamos aqui exatamente pra reforçar e dizer lugar de bandido é na cadeia mas é preciso a gente ter um estado de direito ter um contraditório respeitado e a nossa constituição a nossa constituição de 88 é muito feliz na hora que ela protege e diz você precisa todos são inocentes até que se prove o contrário não dá pra gente tirar uma premissa dessa violentar um trabalhador ou um trabalhador ou um cidadão ou uma cidadã e dizendo que você é culpado se você não tem como provar e é exatamente o que foi que aconteceu nesse julgamento Luiz Inácio Lula da Silva ou Lula foi exatamente a perpetuação do golpe a extensão daquele golpe de retirar não bastava tirar a Dilma do poder que também não tinha crime de responsabilidade mas eles conseguiram com a legitimação da justiça brasileira de um grande acordão como dizia o Juncar naquelas gravações precisava estar articulado com todos os setores com o judiciário com o ministério público com os empresários com a Câmara e foi exatamente esse acordão como dizia naquela gravação se deu se concluiu exatamente com a retirada da possibilidade do Luiz Inácio Lula da Silva o companheiro Lula estar participando do processo eleitoral é claro que continua o partido dos trabalhadores continua dizendo que ele vai continuar sendo o candidato vai continuar recorrendo nesse direito mas que é importante que cada trabalhador e cada trabalhadora que cada cidadão e cada cidadã no nosso país estejam conscientes do que está acontecendo isso já aconteceu em 1964 foi legitimado foi legitimado exatamente pela população parte da classe média que se achava diferente exatamente com a marcha da família em 1964 mas nós precisamos ter essa consciência da importância dos movimentos nesse momento então hashtag Lula livre é importância nós estamos somando a isso continuando lutando resistindo fazendo assembleia dizendo num julgamento justo e é importante para a soberania nacional a gente manter ativo a nossa luta a nossa resistência precisamos estar conversando com esse tema com nossas famílias com nossos amigos com nossos pais no trabalho nas universidades em todos os espaços é importante esse debate somado a isso é importante também falar que nós estamos fazendo as audiências públicas hoje inclusive nós tivemos uma audiência na assembleia legislativa inclusive foi muito com a participação do senador da senadora Litz de deputados federais de deputados estaduais com a sociedade inteira participando e foi muito produtivo inclusive o presidente da câmara o Ângelo Coronel informou de uma comissão que foi criada na assembleia legislativa exatamente para multipartidário exatamente para estar discutindo a questão da Fafem e não só essa assembleia na assembleia legislativa mas nós também vamos estar fazendo mais uma audiência pública na quarta-feira em Candeias então vocês da região metropolitana vocês devem estar participando vocês da sociedade devem ir lá na assembleia legislativa em Candeias nove horas da manhã para participar dessas audiências vamos fazer também no dia 14 se não me engano em Madre de Deus que também é importante a gente estar participando mas assim vocês a gente tem a lista no nosso site do Cine Pedro as datas das audiências públicas já realizamos em Simões Filho em Dias Dava em Alagoinhas Catu enfim estamos realizando diversas audiências públicas uma forma de estar interagindo diretamente não só com o poder público com os deputados ou os parlamentares mas também com a sociedade e a de suma importância a participação da sociedade aliado a isso só complementando o que o Pia falou da importância nosso Brasil tem solução mas essa solução vai depender de cada um de nós infelizmente ou felizmente o país que nós temos é reflexo dessa sociedade cada parlamentar que está lá naquele congresso esses corruptos esses ratos esses caras que estão lá foram postos exatamente por cada um de nós então há uma responsabilidade direta de cada um de nós de cada cidadão e cada cidadão que votou nos seus representantes e nós temos agora nesse momento a maioria desses deputados aliados exatamente esse golpe de estado que foi dado na sociedade brasileira e esses deputados não estão representando a população eles não estão representando cada cidadão e cada cidadã que votou e que delegou a ele o direito de votar eles estão representando exatamente uma classe uma parte da sociedade brasileira essa sociedade menor mas que detém o capital então o que nós tivemos dentro da sociedade votado e retirado de direito assim como a aprovação da terceirização em antiguidade de fim assim como a terceirização assim também com a reforma trabalhista que retirou a maioria dos direitos trabalhistas colocando na condição de escravo diversos trabalhadores e trabalhadoras que foi uma violência muito grande tem também a reforma da previdência que não foi votada graças aos movimentos populares aos movimentos sindicais uma sociedade que ativamente participou durante esse processo e conseguiu adiar naquele momento que não tinham votos suficientes para votar mas isso foi graças à manifestação popular e precisamos dar o retorno da sociedade assim como a privatização a embernação que vai significar a privatização no futuro da Fafem se dará a partir de novembro vai depender de cada voto de cada um de todos nós que estamos participando e nós temos aqui eu gosto de citar exatamente para a gente lembrar aqui na Bahia quem são os deputados os deputados que estão alinhados não só ao voto mas os deputados que votaram contra o trabalhador e a trabalhadora em diversos momentos sejam na terceirização seja exatamente na reforma trabalhista que coloca o trabalhador e a trabalhadora na condição de escravo e sejam também defendendo a reforma da previdência que é exatamente execrar com toda a sociedade brasileira e condenar aos trabalhadores e trabalhadoras a nunca mais se aposentar porque alguns trabalhadores certamente vão ficar nessa condição e aqui na Bahia nós temos o Antônio Bassaí do PSDB o Arthur Maia do SD o Benito Gama o Cacá Leão o Cláudio Carrejado o Elmar Nascimento o Eribelto Santana o Félix Mendonça o Fernando Torres o Irmão Lázaro o João Carlos Bacelar o João Gualbé o José Carlos Aleluia o José Carlos Araújo o José Nunes o Mário Negro Monte o Paulo Asse o Roberto Brito o Ronaldo Carleto o Sérgio Brito e a Thierry então a gente quer lembrar de todas essas pessoas todos esses deputados votaram contra o trabalhador e contra a trabalhadora precisamos dar a resposta na urna em cada cidade onde esses caras onde essas mulheres tem uma base eleitoral precisamos dizer não você não nos representa então é essa resposta que nós temos que dar na urna exatamente votando em candidatos progressistas que tem realmente com relação direta e compromisso com o trabalhador e com a trabalhadora no mais um grande abraço um grande beijo no coração de cada um de vocês e parabéns por essa participação ativa Sid Petro agradece Lula livre Lula livre que é Então, vamos lá.